Olá, tudo bem com você? Eu sou a Neide Carvalho, este é meu marido Roberto da Silva. Olá, tudo bem com vocês? E hoje nós viemos te fazer um convite muito especial. Você que é consultora de beleza, quer ter muito sucesso na sua carreira, mas não tem o apoio nem da sua família ou do seu marido, hoje meu marido veio te fazer um convite especial. Estou aqui hoje para convidar vocês para participar da Semana da Consultora, que será um evento online 100% gratuito, onde eu vou te contar todos os segredos de uma consultora de beleza de sucesso, para você faturar até 10 mil reais por mês. Parece um sonho, não é mesmo? Mas não é não, né amor? Isso é super possível. Basta você se inscrever no link que está aqui abaixo. Eu te espero, um evento online 100% gratuito.